Sky Live, isso aí tu produziu quando? Ah, rapaz, você sabe que foram... Bom, essa pandemia, rapaz, foi uma loucura, porque pra mim foi tão produtivo a pandemia. É mesmo? Eu produzi muito a pandemia. Primeiro, eu recebi o convite de lançar, pela Coter Editorial, que é uma editora de Curitiba, dois livros, que é o Debaixo das Rodas de um Automóvel, que, na verdade, esse livro é um relançamento. Ele tinha sido lançado pela editora Roco no início dos anos 2000 e está sendo reeditado agora, pela Coter Editorial. Foi lançado agora, em 2021. E esse aqui foi junto, foram dois livros juntos, pela Coter Editorial também, um livro de ensaios chamado Lulismo Selvagem. Estou oferecendo... Dei um autógrafo aqui pra vocês. Ah, obrigado, cara. Pra vocês dois, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Lulismo Selvagem. A gente falou um pouco sobre o Lulismo Selvagem da última vez, né? Muito pouco, né? Muito pouco. Então, fale-me mais um pouco, então, sobre o que você considera um Lulismo Selvagem. O Lulismo Selvagem foi... A origem foi um programa de rádio, um programa na web, no site 247, com o Gustavo Conde, que era o editor do site 247. Ele tinha um programa, ele tinha um programa, e ele me convidou para fazer junto com ele o programa, e nós demos o nome de Desentrevista. E o esquema do programa era o seguinte, eu escrevia um texto, né? Por semana, mandava para o site do Brasil 247, e no dia do programa nosso, a gente discutia o texto. Ele lia e a gente discutia o texto. E, no início, eu não tinha nem ideia de desenvolver livro nenhum, sabe? Eu fui escrevendo textos, textos políticos, filosóficos, né? E mandava para o site, e dali a gente discutia no programa. E foi, e foi, e foi. Um texto, dois, três... Quando eu comecei a ver, eu falei, isso aqui dá um livro, tem um sistema orgânico aqui. Dá para fazer um livro de ensaios, que foi... Ele começou, eu comecei a escrever nas vésperas das eleições de 2018. Entendi. Nas vésperas das eleições de 2018, que havia uma grande expectativa e tal. Na frustração, quando houve a derrota, né? Do Haddad para o Bolsonaro. É a partir dessa frustração que os primeiros textos começaram a ser escritos e tal. Então, por exemplo, aí, um dos primeiros textos do Lurismo Selvagem, eu comento uma entrevista da presidenta do PT, né? Para o Juca Kifuri, né? É uma entrevista, é um programa de entrevista. O curioso é isso depois da derrota do Haddad. Depois teve o Safatle, que também tem uma entrevista dele, que eu comento essa entrevista. E o curioso nesse livro de ensaios é que eu trabalho com uma salada de informações. No sentido, por exemplo, eu trabalho com uma entrevista, depois eu vou para um livro, eu vou para um artigo acadêmico, depois eu vou para um filósofo famoso. Está me entendendo? Então, não há uma coisa hierárquica, né? Como, bom, eu vou me debruçar sobre Nietzsche, vou falar sobre... Não, nada disso. Eu falei de textos de filósofos que são estrelas do mundo acadêmico, falei de operários, que são pessoas que vêm da academia e que escrevem artigos, são verdadeiros operários e são muito importantes. Eu trouxe vários artigos dessas pessoas e falei de... Ah, trouxe um livro de um escritor russo, Mikhail Zygar, que escreveu um livro sobre o presidente da Rússia, desde o momento que ele tomou posse até os dias de hoje. É um texto jornalístico. Está me entendendo? Então, existem diversas fontes que deram origem aos textos. Entendi. Desde estrelas do mundo acadêmico até livros jornalísticos de um jornalista, como uma entrevista na televisão. Entendi. O título Lulismo Selvagem é... Isso daí é porque você usa de base todos esses textos, todos esses filósofos. Tudo isso aí, todo esse material, tu usa para defender um ponto de vista do mundo pelos olhos de um cara que acredita muito no ideal que o Lula defende. Veja bem, é tomar muito cuidado, porque quando eu falo Lulismo Selvagem, eu não estou falando do Lulismo clássico. Está me entendendo? Porque se você for no PT, nos principais nomes do PT, talvez eles passem uma visão do Lula e do PT que talvez não coadune com a visão que eu coloco ali. Por exemplo, eu já coloco uma passagem que é um dos focos importantes desse livro e que talvez o PT não valorize tanto. São os movimentos de rua de 2013. Aqueles movimentos de rua de 2013 eu participei intensamente. E eu era ligado ao PT. Igual a mim, várias pessoas eram ligadas ao PT. Agora, toma cuidado que muitas pessoas hoje do PT veem naquele movimento de rua de 2013 o ovo da serpente que viria a gerar, enfim, tudo isso. O fim dele no poder. Bolsonaro, esse pessoal verde e amarelo, ali estaria, para muita gente do PT, estaria ali o ovo da serpente. Eu acho que essa é uma visão muito reducionista e eu posso te falar por mim que vivi lá no Rio de Janeiro e foi uma coisa extremamente intensa, entendeu? Por exemplo, estava no poder na época a nossa Dilma. E a Dilma lá no Maracanã, eu me lembro, todo mundo se chama filha da puta e tal. Mas, por exemplo, mas eu me lembro que naqueles movimentos de rua de 2013, o principal foco, evidente que o PT era um dos focos da crítica, evidente, né? Mas o principal foco ali era o governador do Rio de Janeiro. Entendeu? O lance da passagem. Exatamente. Era o governador e o prefeito, o Eduardo. E a gente dizia mesmo, não vai ter Copa. Não vai ter Copa. Então, aquele momento foi um momento... Vou tirar porque eu não estou gostando. Aquele momento foi um momento espetacular, cara, entendeu? E... Porra, vou tirar também, então foda-se. Então vamos só acompanhar. Está doendo muito o ouvido. Quando invadiram a Assembleia Legislativa, quando quebraram aquilo, eu sempre falo da importância da invasão, né? Evidentemente que uma invasão pode estar a serviço de más causas. Por exemplo, a invasão do Capitólio com o Trump. Foi uma má... Quer dizer, a gente não sabe qual vai ser o futuro do Brasil daqui a algum tempo. A gente não sabe disso, né? Bom, a gente sabe que tudo que acontece... Assim, tem várias coisas que acontecem lá fora e que acabam vindo pra cá. É, bom, isso é verdade. E a gente sabe que o Bolsonaro está louco pra dar um golpe, né? É. Porque ele fica falando toda hora. Se ele não tivesse, ele não ficava falando. Se bem que é burro, né? Se o cara realmente quer dar um golpe, ele não fica falando toda hora que ele vai dar, né? Eu acho... Entendeu? É o mais um fanfarrão porque a pessoa... É como você falou. Cão que ladra não morde, né? Sim. Então, eu acho que é mais por aí. Ele consegue, eu acho. É. E eu me lembro, viu, Igor? Que ali, nesse movimento de 2013, tinha tudo. Tinha mesmo. Tinha tudo. Tinha o pessoal do PT. Tinha o pessoal do PSOL. E tinha as pessoas que eram contra os partidos políticos, né? Que são contra a política, né? Que eram contra a política, né? Eu diria até que ali naquele movimento tinham até integralistas. Tava tudo junto, misturado. É verdade. Tava mesmo. Era um movimento de insatisfação, né? Muito grande. É. Eu tava nessa época, eu trabalhava lá em Botafogo. E eu lembro de pegar o metrô pra ir pra casa e o metrô entulhado de gente indo pra manifestação. E o metrô tendo que fechar, né? Porque um quebrado. É. É. É isso aí. É isso aí. E realmente tinha de tudo. Até no local que eu trabalhava lá, as pessoas iam nas manifestações. E não eram ideias... É... Uma única ideia. Não havia uma direção. Isso pra mim, quando eu falo em lulismo selvagem, pra mim passa por isso aí. Tá me entendendo? Tem de uma rebelião sem direção. Uma coisa que junta todo mundo, que seria você fazer ligações como o integralismo, por exemplo, o pessoal ligado ao integralismo, ou a monarquia, integrado com o pessoal ligado ao PT, o pessoal. Como é que pode isso? Isso é um absurdo. A política não... O sentido da palavra selvagem é justamente esse. Entendi. É um caos. É um... É o caos.